O que foi a nossa primeira parada? Depois dali, a gente seguiu para a cachoeira, para a cascata do Arado. Chegamos, olha esse lugar, minhas olhas. Depois daquela primeira parada, vamos agora para a próxima, uma caminhadinha de leve, vamos ver o que nos espera. A gente chegou aqui, o acesso não é fácil, mas também não é impossível. Viemos com o Flo aqui e com o Gael, deu certo, devagarinho, com paciência. Mas é muito gostoso, na piscina natural vale muito a pena, é uma delícia. É, a parte da cascata mesmo, onde tem a queda da água, ela tem uma pedra no meio que divide em duas piscinas, uma onde tem a cascata e uma realmente uma piscina. Que é muito legal, vale muito a pena, é divertido, você consegue mergulhar, eu mergulhei com o Gael. Mas não é confortável para você estar ali, naquela região. Você realmente, as pedras são muito irregulares, não tem nada muito plano. Então, se você descer um pouquinho, você já tem uma outra piscininha, que também é muito gostosa para a criança, porque é perfeito. Mais uma cachorra, que a hora já está um pouquinho mais cheia, mas dá, tipo, para aproveitar muito, 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 muito bom. O doguinho mergulhou pela primeira vez, na água gélida, mas ele se saiu muito bem. Hora do lanche. Depois da gente conhecer duas cachorras lindas, que a gente curtiu, ficou lá um pouquinho, e agora a gente está vindo para o miradouro da Pedra Bela, que tem uma vista incrível. E o Floque está admirando a vista. Eu estou adorando. E eu estou aqui com ele. E o Gael está aqui desesperado, não consegue nem subir e chegar perto. E bem do ladinho, tem outro miradouro, que a vista é linda também. O melhor é essa vista incrível, e sem uma proteção na estrada. Tem que quase dirigir sem respirar, né, Cajurinho? Concentrado, concentrado. Foco, minha gente, pelo amor de Deus. Essa filmagem ficou ótima. Vimos uma ponte, vamos filmar, gente. Vamos mostrar tudo. Caslu mandou eu filmar lá, ó. Não é não, Caslu? Aqui, ó. É Gaelzão. Olha lá o foqueiro. Bom, a gente só vai falar um pouquinho de uma dica, assim. Aqui, pra ir entre as cachorras e tal, tem várias fontes com água natural, lógico. Então, assim, tragam garrafas e não fiquem preocupados com água, essas coisas, porque é maravilhosa, super geladinha. Tem vários lugares, inclusive, pra fazer piquenique com a família. Várias mesinhas mesmo de pedra, um climinha super bacana. A gente viu famílias fazendo, inclusive. Então, o clima aqui do Gerês é incrível, gente. A gente vai fazer um bate-volta. E já estamos com vontade de conhecer mais coisa, porque tem muita coisa pra conhecer. É não, Caslu? Pois. As crianças ali atrás já estão chapadas, porque, né? Sobe pedra, desce pedra, mergulha na cachorra. Tá sendo um dia incrível. A gente escolheu também, ficamos acompanhando. Um dia bem quente e super valeu, assim. Quer dizer, tá valendo, né? Não acabou ainda. É isso, né? É isso. Gente, então esse foi mais um vídeo da Família Mirante. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer fazer muito mais vídeos desse jeito. Façam perguntas, querem saber mais, coisinhas que a gente esqueceu. Escrevam por aqui. E é isso, né? Segue a gente no TikTok, segue no Instagram, Família Mirante. Isso aí. Valeu, Família Mirante. Beijo! 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 Beijo!